O corpo de bombeiros de todo o centro-oeste paulista está em alerta por conta do número de focos de incêndio. O fim de semana, um dos mais secos do ano, foi marcado pelo combate às chamas em várias cidades da região. Em promissão, o fogo atingiu o mato em pelo menos 20 hectares próximos do rodovia Marechal Rondon. Uma vicinal foi interditada por 7 horas por conta da falta de visibilidade. Em Tabatinga, uma reserva ambiental foi interditada por 7 horas. Uma vicinal foi interditada. Em Tabatinga, uma reserva ambiental foi atingida. Em Bauru, a umidade relativa do ar chegou a 14% no domingo. Estado de alerta segundo uma escala da Organização Mundial da Saúde. Com um tempo tão seco, qualquer faísca pode provocar um incêndio. Em Bauru, o corpo de bombeiros atendeu a oito ocorrências de queimadas. Outras várias não foram combatidas. No Jardim Marabá, as cinzas mostram que o fogo chegou bem perto das casas. Foi alto e assustador, porque parecia que ele vinha e estava sem controle. Aí a gente chamou o bombeiro. O fogo estava bem, então dá tudo, aquele fogão, sabe? Fiquei nervoso, fiquei com medo. Em Areal, vai uma cena de tristeza. Próximo à rodovia que liga a cidade a Bauru, o pasto foi completamente destruído. O gado buscava alimento no terreno queimado. Como não havia o que comer, os animais reviravam as cinzas.